O Fundo Social de Solidariedade realizou na última segunda-feira a primeira formatura de 2013, de 130 alunos dos cursos de panificação, tortas, bolos, docinhos e salgadinhos para festas. O evento foi realizado no Centro Cultural e os alunos puderam compartilhar esse momento tão especial com os familiares e amigos. A formatura tem que ter um ar de comemoração, tem que ter um ar festivo. As autoridades que estiveram aqui presentes viram a felicidade dos formandos e o que a gente quer mais proporcionar, novidades nos cursos do Fundo Social. Os formandos receberam, além do certificado, uma apostila com todas as receitas que aprenderam durante os cursos. Dona Maria já tem a sua preferida. O que eu gostei mesmo foi do docinho camafel, que eu conhecia de nome só, mas na realidade eu não sabia nem como, nem imaginava como que era feito. A angustão é enorme porque eu não tive oportunidade antes de fazer, então agora com 60 e poucos anos eu resolvi fazer e estou bem entusiasmado. A Rieti explica que em três meses de curso, os alunos ganham novas esperanças para o futuro. Elas chegam com aquelas expectativas e que vai mudar a vida, vai adquirir uma profissão, coisas assim que a pessoa acha que é impossível, mas não é. Qualquer pessoa pode fazer o curso e se tornar uma profissional. A presidente do Fundo Social adiantou algumas novidades para os centros de capacitação. A gente está com projetos novos, como a oficina de fraldas, e a gente está procurando parcerias para fazer cursos para adolescentes e crianças no Fundo Social, que eu acho importante também. A gente está com projetos no Fundo Social, que eu acho importante também.